Pessoal, isso daqui é só um aviso pré-vídeo, tá? Eu ia pôr no final, mas resolvi botar agora no começo. Isso daqui é uma atualização que saiu na segunda-feira e honestamente eu não consegui sentir se ela melhorou muito ou não o jogo, porque o meu jogo tá travando demais, tá? Eu já nem sei se é um problema do jogo, se já não é um problema do HD do meu Play 3, mas eu tô fazendo uns testes aqui no Recovery do PS3, tô desinstalando o jogo, vou instalar de novo e vamos ver se melhora essa questão do... pode ele ficar travando tanto no multiplayer como nos ondes, beleza, galera? Se eu conseguir algum resultado legal, que seja concreto, eu passo pra vocês, ok? Então vamos agora com o vídeo que me deixa a parte, ficou legal essa gameplay aí. Falou, galerinha. E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Nubito 3 aqui na área, mais uma gameplay de BO3. E ó, pelo nome da galera, acho que é Sala Gringa, galera. Primeira partida minha aqui nessa sala. Vamos com essa KN44 aqui que... tá dando certo por enquanto. Esse Aquarium eu tentei jogar já duas vezes, e as duas vezes a sala caiu e eu não consegui jogar. Não é desculpinha pras nubadas, porque vocês sabem que elas vão ocorrer. Tá todo mundo lá em cima. Caralho, deixa eu ver se dá pra dar a volta. Eu acho que tem cara vindo aqui. Que arma que esse cara tá? Ah, não gostei muito dessa arma, mas... Ah, caramba, mano. Ah, também foram 5... 5 deaths, né? Vamos lá, já chamei o UAV e tá todo mundo aqui. Vamos ver se dá pra vir por aqui. Pegar a galera de surpresa aqui por trás. Ai, granada. Ah, filha da... Pleura. Agora os caras deram a volta, né? É, não dá pra subir ali. Nossa, tem o Wallride aqui. Eu ainda não peguei 100% a dinâmica desse Wallride, mas... Eu quero testar a arma diferente, galera. Ah, HBK. Vamos ver qual é dessa... Hostile UAV above. Leste tabiró, acho que é Hostile UAV. Olha lá, UAV lá em cima. Interessante esse HBK, hein? Caraca lá, mata... Nossa, que maravilha de arma. Cosmic Wonderwall. Não, não é tudo isso. Ah, dá pra ir pra água. Caralho, mano. Não entra ali, filha da puta, mano. Que saco. Por que eu peguei a menor hora agora? Fala pra mim. Por que eu fiz essa cagada? Mas pelo menos me matei a desgraçada, né? Vamos ver que acho que tem cara aqui, hein? É isso aí, noob. Três granadas pra matar um cara. Tá bem. Gostei dessa HBK aqui. Vamos continuar com ela. Será que ele me viu? Não viu. Ah, tinha dois, mano. Não que sacanagem. Não era pra ter dois, mano. É muito errado isso. Tem mais, hein? Não. Tem vindo. Caralho, mano. Parece que os caras desistem. Ah, aqui. Nossa. Nossa. Tá assim que os caras morrem pra mim, então? Eu não tô afim de ir pra água. Vamos entrar aqui. Olha só. Peguei. Até aqui, ó. Deve tá com menor ar, né? Todas essas... Essas tirambas todas. Eu acho que o cara tá vindo pela água, não tá, não? Tá água turva. É, mas eu vim pela água, meu querido. Ai, caralho, tio. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente que tem uma galera, hein? Não? Então, vamos ver. Olha só que susto. Que susto, meu querido. Ah, caralho. Não grudou nela, mano. Não deu stick? Pô, achei que essa granada dava stick, velho. Ó, matei na água, hein? Mati. Mati na água. Ai, 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 ai. Tô dando a volta. Me esquece. Larga deu. Larga deu, chulé. Ah, caralho. Porra. Nossa, tá todo mundo aqui, galera? Que é reunião? Tem cara atirando na gente. Olha só. É inimigo, mano. Nossa. Ai, que cagada. Nem tinha me tocado que era inimigo, mano. Na boa. Sai da frente. Sai da frente. Que a galera tá vindo com tudo. Ai. Vem aqui, não foge não. Isso. Dá o tal da sua posição, seu animal. Caralho, olha só. Tá tudo aqui. Porra, mano. A galera tem que vir de bando, mano. Caralho, eu joguei muito, mano. Na boa. Olha, 21 barra 10. Mas, porra. Gostei desse mapa. Gostei. Tô gostando dos mapas do Black Ops 3. Na verdade, galera, o que tá acontecendo muito, eu vou fazendo um videozinho pra falar disso, é travar o jogo, viu? Tipo o que tava acontecendo no AW. Mas, beleza. Depois eu faço um video sobre isso. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se possível, favorito, entendeu? Compartilhe com a galerinha, com os amigos. E se você não é inscrito, se inscreva. Beleza? Um grande abraço pra vocês, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu fui! Fiquem com Deus e até a próxima.